Foram os quatro que entraram na equipa, o Risto, o Jonas, o André e o Bruno, o Bruno mais adaptado às ideias da equipa, o André fez um bom jogo, mais dificuldade para o Jonas e para o Risto do ponto de vista ofensivo, porque no ponto de vista defensivo também esteve muito bem, a pouco e pouco também o Jonas foi soltando, fez um final de jogo muito interessante, com alguma capacidade também de frescura física que empurrou um bocadinho a equipa também para a frente, portanto sim, este jogo transmitiu aquilo que eu esperava deles, sabia que a Juventus para nos ganhar não era fácil e como não foi fácil e portanto estão de parabéns a todos os jogadores do Sporting.